das organizações e sociedade civil, que é uma legislação federal sobre esse tema. Agora são 2 horas e 14 minutos, você está assistindo direto do auditório José Alencar, uma audiência pública da Comissão de Administração Pública aqui da Assembleia. O tema do debate nessa comissão é o projeto de lei número 358 de 2023, que trata da reorganização administrativa do Estado. A gente vai interromper a transmissão, mas você pode continuar acompanhando esse debate pelo portal da Assembleia Legislativa ou então pelo YouTube da Assembleia. A interrupção é porque acaba de ter início aqui no plenário da Assembleia a reunião ordinária desta terça-feira. Reunião aberta pela deputada Ione Pinheiro e, neste momento, a deputada Macaé Evaristo lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. ...emcaminhando o projeto de lei complementar número 9 de 2023 do Procurador-Geral de Justiça e de Ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente quando lhe são encaminhados os projetos de lei número 279 e 322 a 331 de 2023. Os requerimentos números 386, 387, 389 a 391, 393, 395, 402, 633, 635 e 648 a 650-2023. ...e comunicações das comissões de cultura e de defesa do consumidor. Proferem discursos à deputada Chiara Biondini, o deputado Eduardo Azevedo, as deputadas Bela Gonçalves e Macaé Evaristo e os deputados Ricardo Campos e Leleco Pimentel. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidenta profere decisão, reformando o despacho anterior e determinando a anexação do projeto de lei número 252-2023 ao projeto de lei número 2.218-2020, por guardarem semelhança entre si. Informo ao plenário que foi aprovado, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, o requerimento número 648-2023, da ciência das comunicações hoje apresentadas e defere, cada um por sua vez, os requerimentos ordinários números 386, 387, 389-391, 393, 395 e 402-2023. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados doutor Jean Freire e Bruno Engler, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 28, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, o deputado Eduardo, para nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Correspondência, mensagem número 16-2023, do governador do Estado. encaminhando emendas ao projeto de lei número 358-2023, que estabelece a estrutura orgânica do poder executivo do Estado e das outras providências. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Senhora Presidente, só uma questão de ordem. Com a palavra, o deputado Douglas Mello. Cumprimento a nossa deputada Ione Pinheiro, que também vem conduzindo a casa, principalmente nesse mês, em homenagem à mulher. Nossa amiga também, deputada Macaé. Cumprimento todos da mesa, deputado Eduardo. Bom, senhora Presidente, é só para deixar dois assuntos importantes aqui. Primeiro, eu queria pedir aos deputados dessa casa, nós apresentamos um requerimento para criar a frente parlamentar em defesa do rodeio, do concurso de marcha, das cavalgadas. Nós queremos abrir aqui nessa casa uma discussão, mas uma discussão em alto nível, para que a gente não possa cometer injustiças, que eu acho que vem acontecendo com as pessoas que realizam o rodeio de uma forma séria aqui no Estado de Minas Gerais. Então, faltam poucas assinaturas, eu queria pedir aos deputados que nos ajudassem a criar essa frente parlamentar. Não há o porquê nós não abrirmos aqui essa discussão, deixar os veterinários falarem, aqueles produtores de eventos do cavalo, movimentos também, eventos do rodeio, deixar eles falarem aqui para mostrarem a realidade. Faltam poucas assinaturas, então, peço a todos para nos ajudar, inclusive o deputado Tito, que é o nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente, inclusive lá na Comissão também, já deu um andamento, dando a oportunidade da gente levantar esse tema. Eu tenho a certeza aqui que vários deputados dessa casa já participaram de eventos do rodeio, principalmente no ano passado, e viram o quanto esses eventos são importantes para a população e muitas das vezes eles protegem muito mais o animal do que se imagina. Então, peço mais uma vez a todos os deputados para nos ajudar. Quero deixar aqui também um alerta, principalmente a CEINFRA, porque nós temos a MG 424, que liga Sete Lagoas a Pedro Leopoldo, estrada essa entregue à concessão pública, o processo já foi realizado, mas a empresa ainda não assumiu a manutenção da via. Deputada, hoje um caminhão tombou na MG 424, um caminhão de carvão, e o vídeo que está circulando pelas redes sociais, o deputado Eduardo, é um vídeo impressionante, o caminhão estava indo devagar, de uma hora para outra o motorista, como ali o desnível está muito forte, ele não conseguiu controlar o veículo e ele acabou tombando. Imagina se estivesse passando ali um outro veículo do lado, nós poderíamos ter uma tragédia muito grande. Então, quero deixar aqui um alerta para a CEINFRA, para que haja uma celeridade. Celeridade, se a empresa já venceu a concessão, como a gente sabe que venceu, que é o consórcio vetor norte, está na hora dela assumir, então, a manutenção. Não dá para os motoristas continuarem a circular por ali da forma que está. Ou então, a empresa tem que sentar novamente com o DR e tem que definir que o DR vai ficar responsável por essa manutenção durante este ano. O motorista não pode continuar correndo risco, como a gente está vendo na MG 424. E, para finalizar, eu quero deixar aqui um lamento muito grande pela morte da professora ontem lá no estado de São Paulo. E acho que aqui nessa casa a gente discute muito essa questão ideológica, que eu acho que todos os temas aqui são válidos, mas está na hora da gente discutir e começar a se perguntar se Deus não tem que voltar mais para os ambientes, principalmente escolares. acho que essa distorção que a gente está passando para os jovens do que realmente é Deus, isso pode estar causando uma confusão enorme na cabeça de muitos jovens. Nós temos vários terroristas, por exemplo, que eles matam imaginando que estão homenageando o seu Deus. E aquele jovem de 13 anos, eu sei que muita gente está com ódio, muita gente está com raiva, mas a gente tem que levantar um estudo muito sério sobre isso, não só no caso daquele adolescente, mas de outros também. O que nós, adultos, estamos fazendo no Brasil, que está refletindo nas nossas crianças, que a criança está tendo vontade de matar. Às vezes, se o outro é de um partido diferente, a pessoa já fala que quer matar, que tem que morrer. E o pior, gente, tem pessoas que estão dizendo que são cristãs, fazendo apologia ao ódio. Em qual momento da Bíblia que Jesus ensina a praticar a guerra? Então, essa casa, tudo bem, o Estado é laico, mas falar de Deus, eu que sou cristão, eu acredito que nós temos que falar de Deus em todos os momentos. E acho que está na hora de nós lutarmos para que esses jovens, para que essas crianças, não se percam ainda mais. não podemos continuar a deixar os nossos jovens imaginar que a violência em escola é algo natural. É isso que eu queria falar. Acho que está na hora de nós pregarmos a caridade, pregarmos a Deus e Jesus em todos os lugares. Obrigado, viu, deputada Macaé. Com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Desculpa, deputado Douglas Mello. O senhor está inscrito como primeiro orador, o senhor ainda quer fazer uso da palavra? Obrigada. Com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Boa tarde, senhora presidenta, deputada Macaé Varisto. Cumprimentar os colegas que se fazem presente, o público que nos acompanha, que os trabalhadores, servidores da Assembleia. e fazer aqui, gente, o debate das pautas do momento, na Assembleia Legislativa, na política mineira, os assuntos que interessam toda a nossa população. E eu preparei aqui alguns pontos para a gente conversar. Eu queria só antes, não sei se o deputado Douglas Mello ainda está aqui no plenário, dizer que ele acabou de fazer uma fala muito corajosa, porque, às vezes, em momentos de comoção, a gente tende a caminhar pelo simplismo das coisas. E as coisas costumam ser muito mais complexas e exigir da gente uma capacidade de análise mais crítica do que, às vezes, o senso comum nos orienta nos momentos graves que nós estamos vividos. Então, a política que se instaurou nesse país nos últimos anos, que é a política do ódio, a política da intolerância, a política de completa falta de empatia com o outro, ela ainda deixa sequelas. E isso são sequelas que nós estamos vivendo. Bem, então, eu acho que o deputado Douglas foi aqui bem corajoso na pontuação que ele trouxe. Presidenta Macaia, aqui, por ordem, eu quero tratar aqui alguns assuntos. O primeiro assunto, desrespeito ao que está sendo repercutido em toda Minas Gerais, em todo o Brasil, que é o desejo do governador em aumentar o seu salário em quase 300%, e também o do secretariado. Governador que tem feito um debate incisivo, inclusive contra a Assembleia Legislativa, dizendo da necessidade de se aderir a um regime de recuperação fiscal que propõe, entre outras coisas, congelamento de aumentos, congelamento das carreiras, de concursos e por aí vai. O mesmo governador que tenta convencer o povo mineiro de que medidas duras precisam ser tomadas na gestão do nosso Estado, parece que não tem a mesma visão quando se trata do seu benefício próprio e do seu corpo de secretariado, ou seja, dos seus mais próximos. Nós não estamos falando aqui de uma recomposição inflacionária. Não estamos falando disso. Até porque, se o governador quisesse fazer essa discussão, teria alguma legitimidade que tem como referência um índice. Ora, o próprio governo tem tantos anos que não tem recomposição. Estou nem falando de aumento real, recomposição, e queremos fazer essa discussão. Talvez isso poderia nos parecer razoável. E eu digo por que nos parecer razoável, porque, diferente do governador de Minas Gerais, que sempre trabalhou, lutou, mobilizou sua base para que não déssemos os reajustes necessários aos servidores, que sempre foi o contrário de cumprir a lei do piso, que acha que o servidor ter reajuste inflacionário do que está acumulado no período todo, e não aquele pequeno recorte que ele fez no final do mandato passado, é gasto, está certo, é privilégio, e nós, deputados, sempre estivemos ao lado do servidor, garantindo aqui os aumentos, os reajustes, e fazendo esse debate da necessidade de uma valorização digna. Ele, por outro lado, sempre o contrário, sempre o contrário, mas não adota o mesmo quando se trata de si próprio. Eu não estou falando de um aumento pequeno. Nós estamos falando de um aumento que sai de um pouco mais de 10 mil reais para cerca de 41 mil reais. Servidor não pode ter aumento. Servidor não pode receber adequadamente. A educação, então, setor tão atacado por esse governo, ela que o diga. Ela que o diga. Eu fiquei aqui o mandato passado, que foi o primeiro mandato do governador, e já um pouco deste mandato, vendo como eles procedem. atacaram tanto o governo passado do Partido dos Trabalhadores, Macaia, mais tanto. Os quatro anos da legislatura passada, a grande agenda do governador Romeu Zema foi atacar o governo anterior, porque o governo passado deixou o Estado endividado, deixou o Estado quebrado, e olha que a dívida que ele deixou para si mesmo, é maior do que aquela que ele herdou, do governo que ele pegou. E o que mais surpreende, Macaia, é que ele passou o tempo todo atacando o governo passado, mas tendo aumento na sua arrecadação, tendo aumento na receita, tendo como grande obra falar do passado. Eu já disse isso aqui atrás. Não entregou uma casa, não entregou um hospital, não deu conta de tampar buraco, que Minas Gerais continua essa vergonha, que é essa buracada que está aí, que dá para ver da lua. Eu já disse isso aqui em outros momentos. E esse governo que ele alega, que deixou o Estado para ele quebrado, diferente dele que teve o aumento da arrecadação, foi o que teve mais sensibilidade com os servidores. Vossa Excelência era secretária de Educação, vamos falar dos servidores da Educação. Antigamente, os servidores da Educação, quando a senhora assumiu aquela secretaria, eles recebiam por subsídio, não é isso? E nós resgatamos um plano de carreira. Quando Vossa Excelência chegou aqui, a herança do governo anterior ao governo do PT, que hoje está no governo Romeu Zema, é aquele que tinha acabado com o quinquênio. Vossa Excelência, e nós trabalhamos aqui na Assembleia para ter o adweb. Nós concedemos a educação, com os reajustes que foram dados, até onde foi possível, antes que a crise se abatesse de forma mais grave em Minas Gerais, mas há cerca de 50% de aumento aos servidores da Educação. Isso acontece, deputado Alojana, no mandato do PT, teve realmente o parcelamento de salário, por contingência, não por opção. E o governo, que hoje está ainda governando Minas Gerais, no mandato passado anterior, fez como opção, não contingência, manter o parcelamento por quase dois anos, porque já tinha dinheiro em caixa. Porque ele já podia, no primeiro mês, ter pago com o servidor em dia. Eu vou contar por quê. O nosso governo tentou, a muito custo, conseguir, junto ao Supremo Tribunal Federal, liminar para suspender o pagamento da dívida com a União. O nosso governo não ficou sem pagar a dívida com a União em nenhum mês, infelizmente. Agora, em dezembro, último mês do nosso mandato, a liminar é concedida. O governo Zema passou quatro anos, agora mais um tiquinho desse, sem pagar uma parcela da dívida com a União. Bons bilhões de reais, que daria para pagar o salário em dia, ainda sobrava. Mas ele fez a opção, mesmo não precisando pagar a dívida com a União, de manter mais dois anos o servidor com o salário parcelado. Bem, nós, com a situação dramática que vivíamos, entendíamos que havia um passivo acumulado, uma dívida histórica com a educação, que ela precisava iniciar um trabalho de recomposição. E a deputada Macaé, como secretária, esteve à frente desse processo. E nós, aqui, a nossa bancada, esteve junto nesse processo. Então, nós tivemos um novo plano de carros de salários com as progressões. Nós tivemos, dentro das progressões, um aumento médio, mais de 50%. No parcelamento, deputado Jean, a V. Exª vai lembrar que, na primeira parcela que nós pagávamos, era igual ao salário que era pago no governo anterior. As outras duas parcelas já eram, vamos chamar assim, o plus, aumento real. Não era isso? Nós tínhamos essa diferença na educação. Então, estou contando isso tudo para vocês, para quem está nos acompanhando, ter clareza na diferença de projetos políticos, de quem reconhece no servidor aquele sujeito primordial para prestar um serviço de qualidade para a população. Não dá para ter dois discursos aqui. Porque tem dois discursos. Na hora que o bicho pega, e nós precisamos do servidor público, da saúde, lá do SUS, enfrentando a pandemia com a própria vida, vamos bater palma, os nossos heróis. Mas, na hora que passa, a esquece. O servidor não merece tal valorização. E esse governo que é que está, vai entrar para a história como um dos grandes governos inimigos do servidor. Digo isso tudo para quem passou a nos acompanhar a partir de agora, para dizer que o governador Romeu Zema, que trabalha tanto para que os servidores não sejam valorizados, que não tenha o aumento digno, nem sequer a recomposição justa da inflação dos anos que se acumularam, que não cumprem a lei do piso para a educação, acha justo não ver o Estado quebrado mais quando se trata do próprio salário passando de 10 mil para quase 41 mil reais dele e de seus secretários. Esse é o governo do Novo. Esse é o governo do Partido Novo. Aquele que foi eleito na primeira eleição, dizendo, eu não vou receber salário, assino documento em cartório, enquanto tiver parcelamento, eu não vou receber salário. Nós somos contra regalias, nós primamos pela austeridade. Essa é a austeridade do governador. Não houver problema em aumentar o seu salário de 10 mil para 40 mil reais. Então, Minas Gerais hoje está em todas as manchetes dos grandes veículos nacionais. A grande notícia de Minas, o que nós somos para o resto do Brasil é o Estado que o governador quer aumentar em 300% do seu salário, com o Estado que esse mesmo governador alega que está quebrado, que, portanto, precisa aderir a um regime de recuperação fiscal para colocar na conta do servidor e na conta do cidadão mineiro a crise que não foi criada por eles. Não foi criada por eles. Bela coerência. Esse governo que prima pela austeridade e que acha que o servidor não merece nem sequer a recomposição adequada da inflação ou o cumprimento da lei que nós votamos aqui, que é a PEC do Piso, essa austeridade não vê problema em dar para os seus amigos, são grandes doadores da sua campanha, vantagens, benefícios, porque o cidadão que está me acompanhando vai pagar os 4% de PBA. Com o aumento da tabela FIP, de carro novo, carro usado, isso aumenta e aumenta muito. Até onde nós pudemos, nós seguramos isso aqui. Mas agora eles vão vir e vão cobrar o cidadão. Para os amigos, bons doadores de campanha, 1%. Nunca vi a generosidade tamanho desse governo para os seus amigos correligionários, mas é implacável contra os mais pobres e os trabalhadores do Estado de Minas Gerais. Implacável. É um monte de gente pendurada em tudo quanto é coisa aqui no Estado. Na hora que você vai olhando, olhando com cuidado, que eles fazem o discurso para fora, mas para dentro a prática é outra. Aí você olha com cuidado e fala assim, mas como é que é isso aqui? Um monte de regime especial de tributação, incentivo fiscal, coisas absurdas que talvez não consigam justificar, porque ali estão. Você vê que eles te penduram nos regimes especiais de tributação, eles te penduram na Codemig por causa do nióbio, eles crescem o olho na questão do lítio, eles aparelham a CEMIG, e aí na hora que você vai puxando, que você levanta, olha, tem mais aqui uma mamatazinha. O Estado, como se fosse uma grande vaca leiteira, e todo dividido, e cada grupo desses grupos que compõem hoje a administração do Estado vão se dependurando em tetas distintas. Em tetas distintas. Essa é a política do novo. Vamos fazer aqui a discussão da reforma administrativa. O governo da austeridade, como ele mesmo, essa fala ele fez na abertura da Confederação Nacional dos Municípios. O meu governo é áustero, áustero, governo áustero. Rapaz, no final do mandato passado, nós anunciamos aqui que um auditor da Receita Fazendária ganhou no único mês mais de 240 mil reais de salário, áustero. Está aqui agora querendo colocar 300% de aumento do seu próprio salário, áustero. Coloca um monte de amigos te pendurados nas tetas de benefícios fiscais do Estado, que austeridade é essa? E agora na reforma administrativa, nos chama a atenção, entre vários problemas que nós já identificamos, mas aqui vou apontar um de forma mais imediata, a criação de uma secretaria de comunicação. Ora, criação de uma secretaria de comunicação, do qual temos informação, amplia essa estrutura, sabe-se lá quem vai assumir, e já estão dizendo que a verba que já foi utilizada será duplicada. Para quê? Qual que é a necessidade do governo criar uma secretaria, aumentar os recursos da comunicação, sendo que, se formos analisar qual que seria uma fórmula de medida, se o governo comunicou bem com o povo mineiro, apesar de eu discordar, mas vamos dizer que essa fórmula vai nos dizer se o governo comunicou bem com a população mineira, o resultado é eleitoral. Foi eleito em primeiro turno. Quer dizer que, para aquilo que ele dizia, e eu acho que teve mentira para caramba, ele teve eficiência. Então, o que justifica meter mais dinheiro no orçamento para poder gastar com publicidade? Eu vou dizer para vocês duas possibilidades. A primeira, que isso vai se tornar mais uma das tetas, do qual alguém vai pendurar a boca lá para ficar mamando, porque a verba é muito generosa. Outra possibilidade, unicamente o interesse em uma promoção pessoal com o olho para 2026, com pretensões políticas para disputar outro cargo. Inclusive, já me disseram que tem interesse, até quem sabe, ser a opção alternativa no cenário nacional. Coisa que eu acho que não vai acontecer, porque o presidente Lula está dando um show, um show de governança. Um show. Eu fico vendo as viúvas do Bolsonaro, como é que elas se capam a morrer. Elas não aguentam. Até a carne está baixando, Macaia. O preço da carne está baixando. O Brasil está respeitado lá fora. Auxílio emergencial. Fantástico, fantástico. Voltou o PAA, vai voltar a Minha Casa Minha Vida. Mas, bem, aí eu quero falar, então, dessa situação da questão da comunicação, que eu acho que não justifica. Eu quero apresentar aqui uma proposta de emenda, que vai ser a seguinte. Vamos suprimir a criação de SECOM, Secretaria de Comunicação, que vai gastar dinheiro do povo mineiro para o Zema ficar falando bem de si próprio, e vamos voltar com a Secretaria de Turismo, desvinculado à Secretaria de Cultura. Dessa forma, o governo não estará criando nenhuma estrutura nova, apenas restabelecendo aquilo que deveria ser lá atrás. E eu explico, o turismo pode estar ligado à cultura em algum momento, mas tem muito mais a ver com o desenvolvimento econômico do que necessariamente somente na restrição de uma agenda de turismo voltada com a questão cultural. Então, aqui a gente faz a crítica, mas apresenta a proposta. E nós vamos trazer esse debate, fazer com os colegas, para a gente poder fazer essa discussão com os colegas que nos acompanham. Pois bem, o meu tempo vai se esgotando, e eu preciso aqui, então, encerrar. Ainda sobre a reforma administrativa, senhora presidenta, eu queria falar sobre ameaça à educação também no que ele propõe dessa reforma administrativa. no que poderá significar a extinção de mais de 6 mil cargos da educação básica, do que vai significar o fim de uma instituição importante, como a Fundação Caio Martins, que, ao longo de 70 anos, teve relevância na formação de estudantes, inclusive nos lugares que eles existem e vivem e pertencem, que é a questão da agricultura. Então, esse é o governo. Nós vamos fazer esse debate, nós vamos demarcar a nossa posição, nós estaremos aqui para poder pontuar, e vou dizer o que vai diferir o debate que eu vou trazer aqui. Memória. Memória. Os mais ansiosos que quiserem trazer aqui um debate do que esse governo tem feito, como se esse governo tivesse iniciado no dia 1º de janeiro de 2023, estará incorrendo em erro, que nós estivemos aqui nos últimos quatro anos e eu estive aqui nos últimos oito anos. Deputado. E nós vamos, dessa forma, restabelecer as verdades e os lugares adequados de cada um. Concluo, por favor. Concluindo, quero dizer que Minas Gerais, a educação, os servidores, têm saudade do nosso governo, têm saudade da secretária Macaé, porque, diante de toda crise, a maior crise já vista no Estado de Minas Gerais, não faltou por parte do governo a sensibilidade de cuidar do servidor, que é quem cuida do povo de Minas Gerais. Obrigado, deputado. Obrigada. Para as suas palavras, deputado, delegado, Cristiano Xavier. Excelentíssima presidenta Macaé, caros colegas, caros pares, pessoal que está nos assistindo através da TV Assembleia, quero aqui trazer a baila aqui, um assunto de grande importância, que tem sido discutido de forma permanente aqui nessa casa, hoje de forma muito especial, em audiência pública, que é a reforma administrativa. Hoje, inclusive, nesse mesmo exato momento, está sendo discutida também na Comissão de Administração Pública, e dentro desse bojo, que quero deixar aqui de forma expressa, que somos a favor da reforma administrativa, a gente tem que, logicamente, criar formas de desburocratizar, de acelerar a máquina. Nosso governador, Romeu Zema, tem nosso total apoio, mas dentro da reforma administrativa, em seu bojo, ela traz uma questão muito específica, que é a retirada do DETRAN, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, e isso tem gerado um clamor muito grande na nossa categoria, Polícia Civil, que já há muitos anos vem sendo desprestigiada, infelizmente, com delegacias em situações de penúria por todo o Estado de Minas Gerais, a gente vê viaturas danificadas, uma necessidade forte de investimento em tecnologia, em modernização, uma instituição que até hoje não se decidiu qual é o chefe da Polícia Civil, que vai tomar as rédeas dos próximos anos, isso nunca aconteceu na nossa instituição, então a gente passa por um momento muito difícil, e com a retirada do DETRAN, que está gerando diversas especulações, nós, com a ajuda da DEPOL, do Sindicato da Polícia Civil, com a ajuda de vários colegas e diversas mãos, apresentamos, na data de hoje, como autor desse projeto, e com coautoria da delegada Sheila, uma forma que, com a saída do DETRAN da Polícia Civil, que parte da taxa de segurança pública, que ela seja destinada a um projeto, a um processo de modernização e valorização da instituição Polícia Civil de Minas Gerais, permitindo que parte da taxa de segurança pública, isso não é novidade, no Corpo de Bombeiros isso já é praticado, 50% desse valor, eles já reinvestem em equipamento, em melhorias, para que isso seja usado também na Polícia Civil, para que a saída do DETRAN gere esse benefício em prol dessa instituição tão importante para a segurança pública do Estado de Minas Gerais, mantendo o Estado como o mais seguro do Brasil. Então, nessa emenda, ela foi feita uma análise de todas as delegacias regionais do Estado, delegacias de comarca, delegacias especializadas, fazendo de forma específica um valor que possibilitasse a construção, reforma, ampliação e modernização de todas as delegacias regionais, de todas as delegacias de comarca especializadas, enfim, com o seu equipamento, suas viaturas, com os seus softwares de investigação, com todas as suas melhorias, e isso a gente sabe da dificuldade financeira do Estado e a gente propôs que isso seja feito em um prazo de 10 anos, um aporte significativo em torno de um milhão e meio de reais, um bilhão e meio ao longo desses 10 anos, mas que, sem sombra de dúvidas, seria uma forma compensatória para a gente dar um salto de grande qualidade no serviço de polícia judiciária, permitindo também que as pessoas que procuram uma sede de uma delegacia possam receber, serem recebidas em um ambiente mais propício, mais adequado, assim como as vítimas, e a gente tem visto várias vezes serem recebidas em escutas mais adequadas nas delegacias de mulheres, tem melhorado muito, mas principalmente delegacias do interior, delegacias de comarcas mais distantes, elas ficam muito a desejar, e muitas delas aí, a gente pode citar, por exemplo, delegacias próximas aqui, como a delegacia recém-criada do plantão de Birité, que tem apenas dois policiais civis para receberem as ocorrências, para fazerem as entrevistas, para fazerem as transmissões de vídeo para a central de flagrante, para depois disso ter que fechar a delegacia e sair de lá para levar os presos, quando é preso a mulher, tem que levar lá para Vespasiano, quando é preso o homem, tem que levar para outras penitenciárias, enquanto isso a delegacia fechada. Chega a ser uma questão até de amadorismo, a falta de pessoal, a gente sabe que agora foi chamado mais 599 excedentes, um número bom, mas longe de ser adequado e suficiente, mas eu tenho certeza que é uma proposta muito execuível, que eu quero que essa casa olhe com bastante carinho, que é um momento muito oportuno da polícia civil poder melhorar e dar um salto de qualidade na segurança pública e na receptividade das pessoas que procuram uma delegacia de polícia com toda a estrutura necessária para a persecução criminal. Não adianta nada também ter muita prevenção e quando tiver o crime ir para uma delegacia que não vai dar conta de fazer uma investigação adequada, de constatar toda a materialidade delitiva e fazer aí um indiciamento que vai propiciar o Ministério Público oferecer a denúncia e ali a gente ter, consequentemente, uma condenação futura ali de um delinquente. Então, quero aí a atenção especial dessa casa, estamos tentando uma audiência com o João Magalhães, que é o presidente da Comissão de Administração Pública, eu e a delegada Cheiro, para que essa casa olhe com muito carinho, com muita pertinência, essa questão aqui, para a gente tirar parte da taxa de segurança pública em um montante de 20% para que, ao longo desses 10 anos, esse valor seja investido na melhoria das instalações e equipamentos da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigada, deputado. Para as suas palavras, deputado Caporezzo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados. Eu estou realmente muito preocupado. Eu acho que eu perdi o jeito para a política, eu perdi a mão em algum momento, porque há dois anos atrás, quando me tornei vereador em Uberlândia, em apenas três meses, eu recebi cinco pedidos de cassação contra o meu mandato. Nenhum deles por corrupção. Nenhum deles por fazer nada de errado. E agora eu demorei dois meses aqui nessa casa para ter o meu nome entregue lá no Conselho de Ética. Então, eu devo ter perdido a mão. Diante disso, eu me comprometo com a esquerda de fazer o meu máximo esforço para conseguir melhorar enquanto parlamentar e deixá-los cada vez mais revoltados. O portal G27 noticiou o seguinte aqui. Não vou falar o nome da deputada para não dar direito de resposta. Deputada vai ao Conselho de Ética da ALMG contra falas do deputado Caporezzo por ele elogiar Ustra, negar ditadura militar e dizer que ela matou pouco. Vamos ver a matéria aqui em si. Uma das falas do parlamentar ocorreu no dia 14 de março, durante a reunião que homenageava Marielle Franco. Caporezzo pediu a palavra durante a audiência para, em total desacordo com a intenção do evento, questionar os méritos políticos da homenageada. Ou seja, eu estou sendo denunciado por fazer um questionamento. Que coisa horrível ele questionou. É sério isso? Patético. Seguindo. Diante da plateia constituída majoritariamente de mulheres negras que lá estavam, para lembrar Marielle, o parlamentar, pôs em dúvida a representatividade da vereadora junto a comunidades periféricas do Rio de Janeiro. Notadamente a favela da Maré. Favela da Maré, onde ela teve 50 votos. E eu estou pondo em dúvida. Eu estou falando a verdade. Eu não tenho culpa se para vocês a verdade dói. Como que ela diz que é representante da Maré com 50 votos lá dentro? Isso é piada. Só pode. Continuando. Onde ele... Ela era amplamente reconhecida. Não concordo. A fala de Caporezo causou estranheza e indignação na plateia, dada a sua completa inadequação ao contexto e o desrespeito à memória política e histórica de Marielle, mártir do crime organizado. Ou a esquerda quer um tratamento para Marielle Franco como se ela fosse uma santa. Essa esquerda, que através de movimentos feministas que não respeitam nada, vão lá fazer topless no altar de igrejas católicas, atacar os cristãos, querem que eu respeite Marielle como se ela fosse uma santa. Mas nem santa do pau oco ela é. Não vai ter esse respeito. Não respeito o falso ídolo. Lamento o assassinato dela. Foi realmente algo muito triste. Inclusive, recomendo que a esquerda pergunte para a ministra do Lula, que tem envolvimento, fotos com milicianos, se os amigos dela sabem de alguma coisa a respeito desse homicídio que precisa ser esclarecido. Continuando. Em sua fala na Comissão de Direitos Humanos, Caporezo não só elogiou Ustra, repetindo um gesto feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem o deputado se declara admirador. Obrigado, Portal G27. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Realmente sou um grande admirador do Bolsonaro e tenho orgulho de falar Ustra vive, porque conheci a esposa do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Li o livro que ele escreveu, A Verdade Sufocada, e sei que ele dedicava aos presos comunistas algo que os guerrilheiros nunca dedicaram aos militares ou aos outros que estavam combatendo o regime, que estavam combatendo o proletariado, por assim dizer, a revolução do proletariado, que é o quê? A atenção real. A esposa do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra fazia um trabalho de caridade, trabalhando com a questão da alimentação das famílias que estavam ali desamparadas, porque os terroristas estavam presos. Os maridos das mulheres estavam ali cometendo terrorismo. Isso aqui é história. É o que a família Brilhante Ustra fez. Não é o que se conta na narrativa da esquerda, não. Caporezo declarou que o regime matou, foi pouco. Que mentira, gente. Eu nunca vou defender uma morte que seja na condição de cristão. Eu jamais faria isso. Mas o critério comparativo é fundamental. Nós estamos falando do século XX, um período que, conforme o livro negro do comunismo, um estudo sério do historiador francês Stéphane Courtois, o comunismo matou 100 milhões de pessoas. Só em Cuba foram 100 mil. E aí essa esquerda vem aqui falar de 191 mortos do regime? Nessa comparação, contextualizando, o regime militar matou pouco, o comunismo matou muito mais. Mas só que essas pessoas que ficam todas ofendidinhas, afetadas por causa das mortes do regime, e que atacam o coronel Brilhante Ustra, são as mesmas que se calam de maneira vergonhosa quando o assunto é o quê? Carlos Marighella, herói da esquerda. Um homem que escreveu o mini manual do guerrilheiro urbano, que defendia o terrorismo como sendo uma atividade nobre e honrada. São palavras dele, do Marighella. Olha a pessoa que a esquerda idolatra aqui. E que defendia sabotagem a trens de passageiros e também a emboscada para matar os inimigos sem chance de reação. Um covarde, um assassino de quinta categoria. É o herói deles. Falar do Ustra, ai meu Deus, temos que censurar o caporezo. Vai para a comissão de ética. Falar do Marighella, ai pode. Tudo bem, porque foi um grande democrata. Vamos lá. E depois eles ainda seguiram aqui no final da matéria. Durante uma reunião ordinária na Assembleia, caporezo declarou, essa história de transexualidade é criação da imaginação humana. Eu não posso falar isso? Eu estou desrespeitando alguém? Eu estou sendo transfóbico? Eu estou falando que alguém tem que ser agredido por causa da sua opção sexual? É claro que não. Mas sabe onde é que acaba essa história de transfobia? Aliás, de transfobia não. Transfobia não. De transexualidade. Acaba no consultório médico. Quando o médico olha para o cidadão e fala, olha, a doença é do senhor. E ele, não, senhor não. Eu sou senhor. Ele, está bom, senhor. A sua doença é câncer de próstata. Aí acabou a transformação da sexualidade. Seguindo aqui. Aí a deputada fala o quê? Por gentileza, me tragam uma cópia da Constituição Federal? Ela fala o seguinte aqui. Um instituto da imunidade, do qual eu me valho e que defendo, estou vendo, grande defensora, existe para defender a democracia e o Estado democrático de direito, não para acobertar falas de parlamentares que atentam contra os valores democráticos e a ética. Mas vamos ver quem está certa, se é a deputada ou a Constituição Federal. Artigo 53 da Constituição Federal. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. É constitucional. Aprendam a respeitar a Constituição quando ela também desagrada vocês. E aí ela segue. Esse tipo de provocação desnecessária, injusta e antidemocrática, nada tem a ver com divergência ideológica, que é legítima, pois são falas que depõem contra a casa. Olha, isso aqui é conversa fiada. Mas vamos escutar o que disse a ministra do STF, Rosa Weber, a respeito de imunidade parlamentar, já que a esquerda costuma defender muito a atual composição do STF. Então vou utilizar as palavras da ministra Rosa Weber. A verbalização da representação parlamentar não contempla ofensas pessoais via achincalhamentos ou licenciosidade da fala. O que isso significa? Que eu não posso chegar aqui e ofender um colega parlamentar. Eu não posso falar que o coleguinha parlamentar é supremacista branco. E isso aqui eu não fiz em momento algum. No meu primeiro discurso nessa tribuna eu deixei claro. Não respeito a opinião de ninguém. Eu respeito pessoas. Opinião principalmente errada foi feita para passar por cima igual o trator. Agora cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui, seja qual for a orientação ideológica, vai ter o meu respeito. Eu não vou chegar aqui ofendendo ninguém. Agora a verdade eu vou defender. E vamos ver o que ela fala a seguir. Rosa Weber. Placita contudo, ou seja, protege a imunidade parlamentar, modelo de expressão não protocolar ou mesmo desabrido, em manifestações muitas vezes ácidas, jocosas, mordazes ou até impiedosas. Vocês podem falar que eu fui impiedoso, não tem problema. Eu tenho imunidade para isso. Em que o vernáculo contundente, ainda que acaso deplorável do patamar do respeito mútuo a que se aspire em uma sociedade civilizada, embala a exposição do ponto de vista do orador. Ou seja, uma autoridade judicial brasileira está falando que eu posso ser uma pessoa deplorável em minhas palavras e até mesmo impiedoso. Agora eu não estou sendo desrespeitoso com os colegas, como uma outra parlamentar aqui foi, ao me chamar em uma entrevista de rádio, de supremacista branco. Supremacista branco aí é o escambau. Então, assim, podem ter certeza, eu vou fazer o meu máximo esforço para continuar dobrando a minha aposta e fazendo cada vez uma oposição mais veemente contra essa esquerda, que é um câncer político para o Brasil. Agora, eu quero pedir um minuto de silêncio em memória da senhora Elizabeth Terneiro, professora de ciências que foi morta aos 71 anos de idade, afacada, nesta segunda-feira, dia 27 do 3. e, por favor. Obrigada. Falando, não to faça. Obrigada. 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 E aí Chocou o Brasil O assassinato dessa professora Em um atentado com mais quatro feridos Com um ataque à faca Em uma escola de São Paulo O bandido de 13 anos Quando completar 18 Ficará com a ficha completamente limpa Como se nada tivesse acontecido Como se ele não tivesse Assassinado ninguém Então a gente realmente precisa rever Essa questão da maioridade penal Imediatamente A pessoa deve responder conforme o seu entendimento Diante do crime praticado Independentemente da idade que possui Podem ter certeza Se eu estivesse nessa escola Na condição de policial E visse esse assassino de 13 anos com a faca Eu teria alvejado ele Teria atirado no peito dele E com certeza agora ele estaria em outro lugar Não preso Mas vamos lá Diante disso Protocolei dois projetos de lei Um pedindo segurança armada Nas escolas Para proteger as nossas crianças Porque é fundamental Que o nosso bem mais precioso Que são os nossos filhos Possam gozar de total segurança E o outro projeto de lei Para proibir Para colocar detector de metais Nas entradas das escolas Para que com isso A gente consiga proteger Os estudantes E funcionários públicos Que lá se encontram Hoje Me reuni Com o vice-governador De Minas Gerais Matheus Simões Juntamente com a bancada Da segurança pública Para defender a recomposição Das perdas inflacionárias Da segurança pública A recomposição Desde 2015 Porque É um direito Da classe Poder Ter o seu salário Atualizado Durante a crise do Covid Durante a pandemia Não houve descanso Para a segurança pública Não é Ponderável Que essas pessoas Que os nossos heróis Sejam esquecidos Ainda Aproveitei a oportunidade Há aproximadamente 15 dias Com o governador Romeu Zema Para pedir a instauração De um colégio Tiradentes Na cidade de Ituiutaba A família Militar Família policial Os bombeiros Precisam Desse colégio Tiradentes Para poder ali Atender Os seus filhos Então eu espero Sinceramente Que o governador Tenha essa sensibilidade Para com essa necessidade De Ituiutaba E vou aqui Evidentemente Cobrar E me colocar também À disposição A direita vive Minas Gerais Obrigado Para as suas palavras Deputado Leleco Pimentel Boa tarde Boa tarde Presidente A nossa saudação Fraterna Solidária Feminista E profundamente Respeitosa As companheiras A Macaé Deputada estadual Que preside Essa sessão E a deputada Lohana Com quem eu tenho A dignidade De compartilhar Esta fala Deputado Leleco Muito obrigada Pela parte Muito obrigada Pelas saudações Eu quero cumprimentar A todos os deputados Que estão presentes Aqui hoje E fazer um rápido comentário Sobre a fala Do senhor Que também ocupa Uma cadeira de deputado E que falou anteriormente Se defendendo Sobre a denúncia Que nós protocolamos A comissão de ética Dessa casa Na semana passada Depois das falas Escandalosas Que ele proferiu Utilizando a estrutura Pública Paga com dinheiro Público Do povo mineiro Para falar Sobre um torturador Condenado Pelos seus crimes Na ditadura militar É preciso chamar as coisas Do que elas são Após o relatório Da Comissão Nacional Da Verdade Após a atuação séria E dura Dos nossos pesquisadores Foi descoberto Quem que era O coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra E a gente precisa Aqui lembrar isso Para as pessoas Existem livros e livros Pesquisas e pesquisas Falando sobre o que Que o Ustra fazia E eu trouxe um trecho Muito rápido Tratando sobre a entrevista Que o Diogo Almeida Que foi torturado Adriano Diogo Que foi torturado Durante a ditadura militar Falou Quando ele chegou No DOI-COD Quando o Ustra Deixou ele lá Ele perguntou Onde é que eu estou E o Ustra respondeu Aqui é a antessala Do inferno Nu Foi colocado Com eletrodos Nas suas genitálias Boca Ouvidos E com choques elétricos Ordenavam suas confissões Para entregar Seus companheiros Eu disse E eu repito A estrutura pública Os impostos Dos mineiros Não podem ser utilizados Por deputados Que homenageiam Criminosos Que homenageiam Bandidos Quem idolatra bandido É essa turma E é um desrespeito Com os mineiros Que estão andando Em estradas esburacadas Que falta remédio Nas farmácias Que faltam leitos Nos hospitais Que tem professores Em risco E sob ameaças E sem receber Seus pisos salariais Ter deputado Gastando seu tempo Para discutir o passado E elogiar bandido Aqui nessa casa Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra Foi um bandido Foi um criminoso E é um condenado Da ditadura militar E isso precisa ser Deixado claro E se a gente não traçar Uma linha no chão Deputado Eletro E falar Daqui não se passa Daqui é inadmissível Nós corremos o risco De termos novamente Milicianos Bandidos Pessoas envolvidas Com o que há De mais sujo E baixo Da corrupção Moral e financeira Nesse país Nos liderando novamente Então protocolamos sim Eu e vários deputados Que assinaram comigo Esse pedido A comissão de ética Para que a comissão de ética Tome providências Sobre as falas Desse senhor Não entrei aqui nessa casa Para ter nenhum tipo De embate pessoal Com nenhum deputado Mas eu não posso fugir Do meu dever constitucional Juramos sobre a constituição Quando eu percebo Um deputado Extrapolando limites De forma tão palpável E tão visível E eu peço Que todos dessa casa Se posicionem Se essa linha Não for traçada no chão Nós corremos O risco De voltar para a barbárie Obrigada pela sessão Da palavra deputado Deputada Lohana Qualquer um de nós Que tem o mínimo De humanidade E senso crítico Mais que isso Senso de justiça Subscrevem Apontam Apoiam E faremos Com que essa sua palavra Não fique aqui A ser desrespeitada Constantemente Nós sabemos Nós sabemos Que há pouco E aqueles que tem Prática de agressão A fala E agressão As mulheres Eles sempre Misturam as coisas Agora dão para Utilizarem textos Da filosofia Deputado Cristiano Para poder Justificar Pensamentos Inacabados Pensamentos Que são Uma subversão Ao pensamento E a própria Formulação Desses pensadores E trazem Verborréias Palavras Que jogadas Ao vento Não nascem Nem Em terra Que tenha Possibilidade De ser fecundada Eles trazem Geralmente Eu Que tenho A alegria De dizer Que nenhum Cristão Tem o direito De ser triste Às vezes Fico triste Quando a palavra De Deus Debaixo do braço De alguém Assim como Usam a constituição O tempo inteiro Para poder Destilar Veneno Ódio E morte Antes da sua palavra Que eu concedo Com muita alegria Presidente do Partido dos Trabalhadores Deputado Cristiano Eu só queria dizer Da formulação Que tivemos agora Nessa audiência Pública Da comissão De administração Financeira Da casa Onde desde as nove Horas da manhã Nós estamos Escutando Os atropelos E a crueldade Do governo Zema Apresentado Sob uma forma Chamada Reforma administrativa É crueldade Atrás de crueldade Deputado Macaé Além do aumento De salário Que Este Governador Falacioso Mentiroso Tem colocado Inclusive Na marcha De prefeitos Deputado Celinho Se fazendo De vítima Que é um Homem austero Eu acho Que esta austeridade Está escondida Atrás do patrimônio Do salim Por isso mesmo Deputado Cristiano Fiz questão De apresentar Um requerimento Solicitando A extinção Do cargo De colaborador Voluntário Criado Para o salim Matar Ele é o voluntário Que mais Trabalha Ele vai Em tudo quanto é Lugar Saber o que Temos Para poder Ele comprar A preço De banana Então Vamos extinguir Esse cargo E assim O governador Zema Vai poder Nomeá-lo Secretário De governo Sem nenhum Problema Porque aí Eles aumentam O salário Botam no bolso Deles E vão continuar Roubando o estado De Minas Gerais Se nós Deixarmos Com a palavra Deputado Cristiano Obrigado Deputado Leleco Eu já tive a oportunidade Também de Falar um pouco No momento Que fiz a intervenção Sobre a reforma Administrativa E sobre as generosidades Do governo Zema Que falou Na abertura Da CNM Que é um governo Áustero Mas que nós sabemos E temos denunciado Aqui Como é generoso E com situações Que precisamos Até de esclarecimento Mas eu queria Comentar aqui Algumas coisas Que eu vi De quem Te antecedeu Na tribuna E também dizer Para a deputada Lohana Não sei se ela ainda Está aqui no plenário Da postura Corajosa dela E comprometida Com a democracia Comprometida Com a vida Comprometida Com a verdade Comprometida Com valores Verdadeiros De espírito De espírito Cristão Uma coisa Que tem Me chamada Atenção É o que eu chamo De disruptura Cognitiva De algumas pessoas Que falam Algo Que não Coaduna Com a realidade Do que defendem Eu explico Como pode Alguém subir A tribuna Da assembleia Se dizer Cristão Se dizer Defensor Da vida De quem quer Que seja E ao mesmo Tempo Se dizer Admirador De um Torturador De um Sujeito Condenado Pela Justiça Desse país Por ter Torturado E matado Tanta gente E pelos Métodos Mais cruéis Não se tratava Só de matar Mas pelos Métodos Mais cruéis Qual Cristão De verdade A não ser Que não estejamos Falando do mesmo Cristo Que conhecendo A verdadeira História De Cristo Que também Torturado Antes de ser Morto Poderia dizer Que se identifica Com líderes Políticos Ou até mesmo Com o pensamento Daquele Que marcou A história Desse país De maneira Lamentável Com a tortura E a morte Não combina Isso eu chamo De disruptura Cognitiva É importante Dizer Que nós Não podemos Permitir Que algumas Pessoas Ou uma Pessoa Leve Essa casa Para o submundo Para o esgoto Da política Porque é isso Que pode acontecer Caso a casa Não estabeleça Os limites Eu vejo Que Reclamaram Com a deputada Colega Deputada Andréa Por ter utilizado O termo Supremacista Branco Olha Conceito Supremacista Segundo o dicionário Priberan Que Ou quem É adepto Do supremacismo Ideologia Que defende A supremacia Ou superioridade De um determinado Grupo De indivíduos E que reclama Para os seus membros O domínio Dos restantes indivíduos O governo Bolsonaro O sujeito Bolsonaro Do qual Muitos São admiradores E se identificam Com a mesma Ideologia É supremacista Branco É supremacista Porque quem Chegou a dizer Que quando visitou A comunidade Quilombola O que ele viu Lá Era uma pessoa O sujeito Que o maior Lá Se contava Em arrobas E não em quilos Aquele que sempre Atacou os direitos Das minorias Que houvesse Políticas De exclusão Políticas de compensação Social É sim um sujeito Supremacista Branco E quem faz cor Esse tipo de indivíduo O também é E foi isso Que a deputada Andréa Diz Agora Isso é um problema Mas não é problema Adorar torturador Não é problema Adorar miliciano Falaram de miliciano Gente vamos lembrar aqui Miliciano Bolsonaro Sim e sua família São milicianos Homenagearam milicianos Na câmara do Rio de Janeiro Na assembleia do Rio de Janeiro Vamos lembrar aqui Bolsonaro e sua família Tem relação com Adriano da Nóbrega Quem que é Adriano da Nóbrega Ex-capitão do BOP E miliciano Líder do escritório do crime Mãe, esposa e pregadas Pela família Quem tem relação com o miliciano Vamos lembrar mais Rony Lessa Vizinho e amigo da família Preso pelo assassinato De Marielle São essas as questões Que os admiradores Amigos e apoiadores de Bolsonaro Deveriam subir na tribuna Para perguntar E não vem discutir Quantos votos Ela deixou de ter Neste ou naquele lugar Sinceramente Vai ter que qualificar o debate Sinceramente Espero que consiga Pensar e discutir Os problemas essenciais Do povo de Minas Gerais Porque esta pauta Já está vencida Porque o povo brasileiro Já disse não Para este tipo de política Obrigado Laleco Obrigado presidente Cristiano Deputado Que eu tenho alegria De participar da comissão De assuntos municipais E regionalização Nesta semana Deputado Cristiano Nós aproveitamos aqui Da tribuna Para convidar As pessoas Movimentos populares Convidar Também entidades De luta Prefeituras Vereadores Aqueles e aquelas Também sindicatos rurais Trabalhadores Agricultores Para audiência Pública Na comissão De assuntos municipais Amanhã Quarta-feira Dia 29 Às 16 horas Para tratar Do programa Minha Casa Minha Vida Das novidades Quando a gente fala De coisa boa aqui Deputado Ulisses Elas com certeza Vêm daquele Que defende a vida Eu estou falando Do Lula O Lula Com menos de 100 dias De governo Além Do programa De aquisição De alimento Que é a compra direta Da agricultura familiar Da melhoria Dos recursos Do PNAE Aumentou em quase 40% Os valores praticados Para que a alimentação escolar Dê a condição Da segurança alimentar Nas escolas O Lula Que retomou Conceia Que foi um ato Corajoso Que retoma A segurança alimentar Assim como foi Signatário E está sendo Motivo Para o retorno Do Brasil Na cena internacional Seja no G7 E agora Com alegria De termos Esta Que é uma atitude De humanidade E que é A retomada Da Dilma No cenário internacional Ao assumir Os BRICS Que são Cinco países Que se somados A população Tem quase a metade Dos seres vivos No planeta terra Dos humanos Eu digo Porque os vivos São muito mais São bilhões São escalas Que nós Com certeza Temos que ter Cuidado O Lula Mais uma vez Consegue reposicionar O Brasil Nessa cena internacional Mas é do Minha Casa Minha Vida Que nós trataremos Nesta audiência Pública de amanhã Olha a deputada Macaé Além Do aluguel social Que é um serviço Importante Para aqueles Vítimas de enchente De áreas de risco Os programas Tanto o rural Quanto o urbano Passam a ter definidas Três faixas importantes Não é? A primeira faixa Com subsídio maior Para aqueles Que nada tem Nem terra Nem onde morar A faixa intermediária Para aquele conjunto Do orçamento familiar Que dê cabo De um subsídio menor E um financiamento Aí pelo sistema Financeiro da habitação De 35 anos E ainda A faixa três Porque muitos Da classe média Que agora retomam Essa classe Poderão também Ter acesso A moradia Nessa oferta E para o rural É importante Lembrar e frisar Que a renda Também da família Que mora no campo Que busca ali Nos seus produtos Na sua produção agrícola Ter renda Que continua morando No campo Sem ter onde morar Poderão acessar O programa Também por três faixas Então a audiência pública Ela será realizada Nesta casa Amanhã Às 16 horas E teremos Além dos assuntos Que são importantes A E eu quero convidar A deputada Macaé Porque fui vereadora Aqui na Câmara A audiência pública Para debater Os impactos Desta grande força Da especulação imobiliária Que tomou conta Do plano diretor De Belo Horizonte O que isso tem a ver Com o Estado? O que emana Na capital E na região metropolitana São sinais Ou de vida Ou de morte Neste caso A especulação imobiliária E aqueles Apoiados por Salim Matar Esses que gostam Das coisas do Estado De graça no bolso Para devolver impostos pesados Terão também Que nos explicar Aqui na Assembleia O que querem Do plano diretor O que querem Para tirar ainda mais Do povo pobre E colocar no bolso Dos ricos Eu ainda faço aqui Menção A esta Malfadada Reforma administrativa Dizendo Que Ou nós Com obrigação moral E ética Apontamos Para o Brasil Que Zema É o protótipo A cópia Xerox Malfeita Do Bolsonaro E que aqui em Minas Gerais Falando mentira Diz ser eficiente Quando quer colocar Tudo no bolso Daquele que agora Eu peço Que não seja mais Conselheiro Sem receber Eu peço Então A extinção Do cargo De colaborador Voluntário Do Salim Matar E que o Zema Tenha coragem De nomeá-lo Secretário de Governo O mais rico De todos os tempos Eles tem que dar a mão E que não seja Na mão do pobre Porque a mão do pobre Cresceu em consciência E não mais votará Nesse tipo de gente Com a palavra A deputada Bela Gonçalves Na sua ausência Com a palavra O deputado Ricardo Campos Que alegria Poder suceder Vossa excelência Disporar de 12 minutos Deputado Excelentíssima senhora Presidenta Deputada Macaé Excelentíssimos deputados Excelentíssimas deputadas Boa tarde Boa tarde mais uma vez A todos os nossos Espectadores da TV Assembleia E a toda a população mineira Que nos acompanha Pelos nossos meios De comunicação social Pelas nossas redes E também Por aqui Eu venho mais uma vez Trazer a esta casa Um debate Que nós temos trazido Desde o primeiro dia Do nosso mandato Como parlamentar mineiro Que é o debate Companheira Macaé Sobre a qualificação Dos serviços públicos Em especial Na melhoria Da qualidade de vida Das pessoas Que mais precisam E aí Quando eu falo aqui Nesse sentido Eu trago A uma preocupação Tremenda Com essa proposta De reforma administrativa Trazida pelo governador Trazida pelo governo Zema Para esta casa E que Nós não deixaremos Passar despercebida O IDENE O Instituto de Desenvolvimento Do Norte e Nordeste Principal órgão De fomentação Da política pública E social Do Norte de Minas Do Jequitinhonha Do Mucuri Está sendo jogado A mercês Está sendo Descaracterizada Toda a sua função Programática Que é A de promover O desenvolvimento econômico Que é A de promover O desenvolvimento social Sustentável Do nosso povo Norte mineiro Do nosso povo Do Jequitinhonha Do Mucuri E também Dos vales Do São Mateus E também Do Rio Doce Então Nós apresentamos As nossas emendas Emendas estas Que queremos Uma grande Consoleração De todos Os parlamentares Da casa Para que esse órgão Que já executou Mais de 500 milhões De reais Em convênios Juntos ao governo Do presidente Lula E da presidenta Dilma Mas que hoje Mas que hoje Companheiro Deputado Cristiano Dispõe De apenas 25 milhões De reais De orçamento Que é Para meramente Manter a sua funcionalidade E seus escritórios regionais Não podemos deixar Que um órgão valoroso Com servidores valorosos Com servidores Que cumprem O seu papel fundamental De levar a promoção Da política pública Para os grotões Seja um órgão Que na proposta Da reforma administrativa Fique estagnado A mercês De uma simples diretoria Lá da CEDES Com todo respeito E a nossa consideração Os trabalhos Tão importantes Desenvolvidos pela CEDES Em toda Minas Gerais Que precisam ser ampliados E melhorados Não é A ida do IDN Para ser meramente Um órgão De cumprimento De meta fiscal Na CEDES Que vai garantir A efetivação Da política pública Nós que executamos Mais de 100 mil Cisternas De captação De água de chuva Em todo o semiado Que implantamos Os programas De desenvolvimento Através do arranjo Produtivo Dos APLs Para mais De 800 comunidades Rurais Com as suas Fabriquetas De rapadura De farinha Com as casas Da apicultura Com tantos arranjos Produtivos Como o mel A cachaça O pequi Vermos Um órgão Como o IDN Ser jogado A MECES Da CEDES É vermos Que o Norte de Minas Que o Jequitionha E que o Mucuri Não tem voz Nesse governo Não poderemos Deixar aqui Deputados Que uma região Que somada Seria o quinto Maior Estado Do Brasil Ficar a MECES De uma proposta Que visa Acabar com a política Pública Daquela região Nós queremos Propor Com as emendas Que apresentamos A essa proposta De reforma administrativa Que seja Retomada A Secretaria Do Norte Do Norte Do Nordeste De Minas Gerais Que a CEDNOR Volte a ser Uma secretaria De articulação Intersetorial E intersecretarias Para promover Efetivamente A política pública Na nossa região E que o IDN Ao invés De haver Esse desmonto Todo Esse desmonte Todo Cumpra O que está proposto Desde a nossa gestão Que é A reestruturação Dos cargos A reestruturação Da carreira Dos servidores Do IDN Servidores valorosos Que a maioria Deputado Cristiano Não ganha Sequer Dois salários mínimos 70% Do corpo Técnico do IDN Formado Por bachareis Por mestrados Mestrandos Doutorandos Não tem Sequer No final Do mês Quando abre Seu contra-cheque Dois salários mínimos Para poder trabalhar E me ver com dignidade E nós temos Lá na CEPLAG Uma proposta Desenhada Da reestruturação Dessa carreira Que está lá Travada Na gaveta Da secretária De planejamento De gestão E não é discutido Com os servidores Do IDN E muito menos Com os mais De 250 municípios Que Pedem Diariamente O socorro Da política pública Então Nós vimos aqui hoje Colocar que nós Trouxemos Duas propostas Legislativas A essa reforma De defesa Do IDN De defesa Da política pública Para o norte Nordeste do estado A primeira Que na pior Das hipóteses Já que é Para desvincular O IDN De alguma secretaria Que desvincule Daquela Que desvincule Para aquela Que tenha capacidade E recursos Financeiros Suficientes Para atender Nossas demandas Que deveria ser No mínimo A secretaria De governo Mas isso Não é O que nós Queremos Por fim O que nós Necessitamos É de que o estado Compreenda O tamanho E a grandeza Do povo Norte mineiro Do Jaquetionha Do Mocuri Do Rio Doce E retorne E retorne Para nós A sede De nó A secretaria De desenvolvimento Do norte Nordeste Para aí sim O IDN Poder ser um braço Operacional Da política Pública Da política Que tanto Faz e fez A melhoria Da qualidade de vida Do povo Da nossa região Voltando Em condições De ser executado Em nosso estado Porque nós Estamos aqui Diariamente Na tribuna Anunciando Que dinheiro Tem Nós deixamos 20 milhões De reais Nos cofres Do governo Do estado Para a execução Desse programa E que se o estado Realmente tiver interesse Em atender Quem mais precisa Em botar leite Na casa Das crianças Carentes E dos idosos Para cumprir Um apoio A política nutricional Dinheiro tem Que o estado Faça mais aporte De recursos E não fique Prometendo aí Para a nossa região Que o programa Vai ter validade De dois meses Porque ele é experimental Gente Se no Brasil Todo deu certo Se na nossa gestão Deu certo Por qual motivo Anunciar nas cidades Que vai ser experimental O povo do norte de Minas Do Jequitião E do Mucuri Não pode ficar A mercês De ter Um programa Que é do nível federal Que é do governo federal Que é o PAA Leite Programa de aquisição Modalidade Leite pela Vida Aqui em Minas Gerais Ser apelidado De Leite Minas Para poder Só adoçar A boca das crianças Nós sabemos Presidenta Macaé Que há disponibilidade Financeira E orçamentária Para que Nós possamos Entregar No mínimo 80 mil litros De leite por dia Para todas as cidades Que tenham capacidade De fazer A organização Do beneficiamento Do leite E garantir com isso Renda Para no mínimo 10 mil agricultores Familiares O que nós não podemos É permitir Que o recurso Disponibilizado Seja ofertado Meramente Como fase experimental Então o nosso pedido Então o nosso pedido Aqui é o governador Governador Devolva o leite Pela vida As pessoas Que precisam Devolva O leite Pela vida Para as crianças Combater A carência nutricional Combater a fome E poder ter uma qualidade Estabelecido Estabelecido Nas nossas cidades Nas áreas afins Onde nós sabemos Trazer aqui Companheira Macaê A informação Trazida Pelo nosso deputado Federal Paulo Guedes Pelo nosso Excelentíssimo Ministro Alexandre Padilha Quando Da nossa visita Em Brasília No último mês Ainda no início Do mês de março Estivemos lá Cobrando Que fossem pagos Os recursos Das emendas parlamentares Dos recursos De convênio Dos nossos ministérios Para as nossas Instituições federais Em Minas E tivemos a boa notícia Nesta semana Que é a semana Da marcha Dos prefeitos Em Brasília Que o presidente Lula Está injetando Mais de 3 bilhões De reais Nos cofres públicos Para que obras Para que ações De desenvolvimento Sejam efetivadas Em toda a nossa região Em todo o nosso estado Em todo o nosso Brasil Então esse é o nosso papel De trazer aqui A verdade De trazer aqui A informação Para e passo Para que a população Não caia Na fake news Não caia Nas mentiras Propagadas Por vários parlamentares E por aqueles Que passaram Pelos governos De fantasia Iludindo a vida Do povo brasileiro Quero aqui Mais uma vez Colocar Presidenta Que o nosso papel E dos novos parlamentares É esse Dialogar Uma reforma administrativa Que realmente Cumpra O caráter Do cumprimento Da política pública E não meramente Para viabilizar espaço Para os colegas Para os laranjas Que estarão no governo A partir Dessa reforma Administrativa Obrigado Presidente Esgotado O prazo Destinado A primeira parte A presidência Passa a segunda parte Da reunião Com a primeira fase Da ordem do dia Compreendendo Os atos Da presidência As comunicações E a apreciação De pareceres Requerimentos E indicações Estão abertas As inscrições Para o grande expediente Da próxima reunião Pela ordem Senhor presidente Vou pedir um minuto Ao deputado Vou ler algumas Comunicações E na sequência Passa a palavra Comunicações Do deputado Ulisses Gomes Líder do bloco Democracia e Luta Indicando os deputados Marquinho Lemos E doutor Jean Freire Para membros efetivos E os deputados Leleco Pimentel E Ulisses Gomes Para membros suplentes Da comissão especial Para emitir parecer Sobre a proposta De emenda à Constituição Número 71 de 2021 Do deputado Gustavo Santana Líder do bloco Avança Minas Indicando o deputado Gustavo Santana Para membro efetivo E o deputado Dorgal Andrada Para membro suplente Da comissão especial Para emitir parecer Sobre a proposta De emenda à Constituição Número 71 de 2021 Deputado Cássio Soares Líder do bloco Minas em frente Indicando os deputados Tito Torres E Carlos Henrique Para membros efetivos E os deputados Cássio Soares E Gustavo Valadares Para membros suplentes Da comissão especial Para emitir parecer Sobre a proposta De emenda à Constituição Número 71 de 2021 Ciente Designo As comissões Da deputada Maria Clara Marra Renunciando à vaga De membro efetivo Na comissão Dos direitos Da mulher Ciente Publicse Cópia As comissões Comunicação A presidência informa Que foram aprovados Conclusivamente Nos termos Do parágrafo único Do artigo 103 Do regimento interno Os requerimentos Números 662 a 665 671 a 677 686 e 688 A 698 2023 Da comissão de administração pública 724, 725, 727, 728, 730, 732 e 740 A 764, 2023 Da comissão de transporte 708, 709, 711 a 714 e 719 de 2023 Da comissão de assuntos municipais 774 a 776, 2023 Da comissão do trabalho 771, 2023 Da comissão de segurança pública 790, 2023 Da comissão de educação 778, 2023 Da comissão dos direitos da mulher Publicse para os fins do artigo 104 Do regimento interno As comissões permanentes Comunicam apreciação conclusiva De matéria Nas seguintes reuniões Comissão de transporte Reunião ordinária De 21 de março de 2023 E comissões de agropecuária E de assuntos municipais Reuniões ordinárias De 22 de março de 2023 Ciente, publique-se Decisão da presidência A presidência nos termos da resolução Número 5.207 De 10 de dezembro de 2022 Que estabelece procedimentos disciplinares Relativos à ética e ao decoro parlamentar E da outras providências E em cumprimento ao disposto No seu artigo 6º Que cria ouvidoria parlamentar Designa o deputado Bosco Para exercer as funções de ouvidor geral Mesa da Assembleia 28 de março de 2023 A presidência No uso de suas atribuições Reforma despachos anteriores E determina a anexação Dos projetos de lei Número 214, 2023 Do deputado Zé Guilherme E 236, 2023 Da deputada Ione Pinheiro Ao projeto de lei Número 3.274, 2021 Da deputada Beatriz Serqueira Por guardar em semelhança entre si Decisão da presidência A presidência no uso de suas atribuições Reforma despachos anteriores E determina em razão da natureza da matéria Os projetos de lei Números 429, 466, 968, 1.407, 1.408 e 2.587 de 2015 4.423 de 2017 5.288 de 2018 1.557 de 2020 2.449, 2.619, 2.629, 2.980, 3.013 e 3.092 de 2021 E 3.549 e 3.550 de 2022 Que haviam sido encaminhados à Comissão de Saúde Sejam redistribuídos à Comissão de Prevenção e Combate às Drogas Nos termos do artigo 188 Combinado com o artigo 103, inciso 1 do Regimento Interno 2.550 de 2021 Os projetos de lei nº 2025, 2015, 4.935, 2018 e 172, 2019 Que haviam sido encaminhados à Comissão de Saúde Sejam redistribuídos à Comissão de Prevenção e Combate às Drogas às drogas, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. 3. O projeto de lei nº 3.487, de 2016, que havia sido encaminhado às comissões de saúde e de desenvolvimento econômico, seja redistribuído às comissões de prevenção e combate às drogas e de desenvolvimento econômico, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. 4. O projeto de lei nº 3.345, de 2021, que havia sido encaminhado às comissões de saúde, segurança pública e de administração pública, seja redistribuído às comissões de prevenção e combate às drogas, de segurança pública e de administração pública, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. 5. O projeto de lei nº 18, de 2023, que havia sido encaminhado às comissões de saúde e de educação, seja redistribuído às comissões de prevenção e combate às drogas e de educação, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. 6. O projeto de lei nº 1.403, de 2020, que havia sido encaminhado às comissões de saúde e de fiscalização financeira, seja redistribuído às comissões de prevenção e combate às drogas e de fiscalização financeira, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Ficam mantidos os demais atos processuais praticados até o momento na tramitação dos referidos projetos. Requerimento nº 410, de 2023, do deputado Bosco, solicitando o desarquivamento do projeto de lei nº 2.262, de 2020, e requerimento nº 483, de 2023, do deputado Zé Laviola, solicitando o desarquivamento do projeto de lei nº 2.183, de 2020. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do Regimento Interno. A presidência, tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei nº 2.183, de 2020, da deputada Celise Laviola, determina nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, sua anexação ao projeto de lei nº 21.2023, do deputado Charles Santos, por guardar em semelhança entre si. Com a palavra, deputado Bruno Engels. Obrigado, senhora presidente. Pedi a palavra nessa reunião para rebater a fala absurda de um colega que me antecedeu, que, na ânsia de defender a sua companheira de partido, veio aqui dizer que o presidente Bolsonaro é supremacista branco e que todos que o apoiam também o são. E embasou a sua tese numa brincadeira que o presidente Bolsonaro fez a respeito do peso de um quilombola, que ele usou a expressão arroba. Ora, então eu devo ser negro também, porque toda vez que o presidente me encontra, ele me pergunta quantas arrobas eu estou pesando. Inclusive, da última vez que eu estive com ele, eu dei emagrecida e ele perguntou quantas arrobas e eu emagreci no tom de brincadeira. O deputado que veio aqui atacar os seus colegas, mais uma vez, repetindo o que a colega tinha feito. Eu quero lembrar aqui que o deputado negro mais votado da história desse país é o deputado Hélio Lopes, o nosso querido Hélio Negão, que inclusive em 2018, quando teve essa votação histórica, concorreu com o nome Hélio Bolsonaro. Veio aqui de maneira leviana, mais uma vez, tentar ligar o presidente Bolsonaro à milícia. Ora, vamos ter coerência, não vamos ser hipócritas. Por que não fala aqui da ministra do Turismo, da Daniela do Vaguinho, essa sim comprovadamente ligada à milícia, que assim se elegeu e que ganhou de presente um ministério? Ora, essa casa aqui não é casa da mãe Joana. Eu sou bolsonarista, sim, com muito orgulho, e não vou aceitar ser chamado de racista, supremacista, branco, ou o que quer que seja. Tem gente aqui que está precisando aprender a respeitar os colegas. Ah, e antes que eu me esqueça, o extravive. Pela ordem, presidenta. Presidenta, nós acabamos de assistir, reiteradamente, eles têm vindo aqui ao plenário, demonstrar a falta de respeito com a memória e com a história. A memória dos mortos, ela deve, no mínimo, ser respeitada. Agora, a história, ela deve minimamente ser lida por aqueles que vomitam palavras, sem ter a capacidade reflexiva de entender o momento em que se isolam. nenhum de nós quer saber aqui no plenário como é que o ex-presidente e os deputados da sua base se tratam. Isso não traz para a gente absolutamente nada que possa servir às mudanças que esse país busca. Mas eu posso dizer a ele que se ele está comendo tanto a ponto de rolar, o ex-presidente dele ele deixou 33 milhões sem ter acesso a um pão, sem ter acesso ao prato, sem ter acesso ao alimento. Não é possível que não leem ou que não percebem que a fome voltou ao nosso país fruto de todo o ataque que fizeram e que derrubaram uma presidenta eleita e que agora ela volta para cuidar da humanidade. Mais da metade dos humanos terão agora condição de saber quem é Dilma Rousseff, da sua sensibilidade. E vir aqui atacar um deputado que minimamente conhece os livros de história e que trouxe, inclusive, a reflexão de uma palavra do porquê supremacistas brancos se manifestam como aqueles ferozes fascistas que querem a morte. Se não compreendeu isto, não há de compreender nada. Tem deputado que vem aqui ao plenário dizer que a maior votação que houve na história ou que ele foi mais votado, querendo desqualificar, eu mesmo tive 43 mil votos, 143, e ele teve mais de 600 mil. Sabe qual o tamanho do voto dele e do meu? O mesmo. Na hora de votar o projeto de lei, a diferença é que ele apoia o projeto de morte e eu apoio o projeto de vida. Nesse sentido, eu estou muito mais com a consciência sadia e do meu exercício cristão de dizer ao Cristo repita para o Pai meu Deus perdoai-lhes eles não sabem o que fazem mas poderiam bem ler o livro de história para evitar que os nossos ouvidos sejam ocupados com tanta asneira. Obrigado presidente. Obrigada, deputado. Antes de encerrar a reunião vou saudar todas as mães joanas que eu tenho certeza que as mães joanas que estão por aí ficam um pouco chateadas quando dizem que as casas delas não são organizadas. Como esse é o mês da mulher, um salve aí a todas as mães joanas. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 29, às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada. Levanta.